A Zona Piloto de Livre Comércio da China, Guangdong, denominada GD-FTZ, foi estabelecida em 31 de dezembro de 2014. Essa FTZ tem 116 km² e cobre três áreas. A área de Niancha, de Guangzhou, um distrito de 60 km² que também incorpora a área do porto alfandegado de Niancha, em Guangzhou. A área de Chianghai, de Chekweu, de Shenzhen, um distrito de 28 km² que também incorpora a área portuária da baía de Chianghai, em Shenzhen. E, por fim, a área de Henkwen, de Chihai, um distrito de 28 km². O posicionamento estratégico dessa FTZ é de se tornar uma área ilustrativa para a colaboração profunda entre Guangdong, Hong Kong e Macau, um centro crucial da rota marítima da seda do século XXI, e a área piloto para a próxima rodada de reformas econômicas em todo o país. Suas metas de desenvolvimento são De três a cinco anos de reformas experimentais para cultivar um ambiente de negócios legal orientado para o mercado internacional. Estabelecer um novo sistema econômico aberto para realizar uma integração econômica profunda entre Guangdong, Hong Kong e Macau. Obter uma nova vantagem competitiva em cooperação econômica internacional, ser uma zona piloto de livre comércio com normas ambientais legais em linha com os altos padrões internacionais. Investimento e facilitação do comércio, força motriz e excepcional da área, e a regulamentação segura e altamente eficiente. Suas indústrias de interesse são Logística de embarque Finanças especiais Comércio internacional Manufatura de alta tecnologia Logística moderna Serviços de informação Serviços de ciência e tecnologia Serviços estratégicos emergentes Turismo Lazer e saúde Serviços financeiros para negócios Cultura Ciência Educação E alta tecnologia E outras indústrias Entre em contato com a Lantau E saiba como iniciar as negociações com a FTZ de Guangdong Inscreviu Em contato com a Lantau Investimento Forixa de Jing disse